Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cadu Monteiro, profissional de educação física e vim fazer um convite super especial a todos. No dia 28, numa sexta-feira, às 15 horas, estarei na live do Colégio Santa Mônica Unidade Caxambi, tratando de um assunto de extrema relevância à prática de atividades físicas no desenvolvimento do motor infantil. Vamos falar um pouquinho sobre essa prática tão importante nas nossas filhas. De que maneira isso pode contribuir não só no seu desenvolvimento motor, mas também nos aprendizagens escolares. Então, fique aqui o convite mais uma vez, não deixe de participar e aguardo todos vocês lá. De que maneira? Dia 28, às 15 horas, no Instagram do Colégio Santa Mônica Caxambi. Um forte abraço a todos e até lá, pessoal!